Mais uma, mais uma pros apaixonados, na de soferinha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha no meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Com nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha no meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria Com nada nessa vida, eu não te trocaria Nunca Nunca Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Sabe quando a gente terminar um relacionamento Me senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia O nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde Tô indo te buscar, vida A galera dos paredões, estouro, ferinha Eu já borrei batons Pela cidade Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não Acha alguém O nível Só acha amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Oi, balde Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Essa aqui é a realidade de muitos casais Preste atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa De cê ter mentido Pensa Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Pode ser feria vé Pode ser na ouvida Eu tô sentindo a falta De ouvir sua voz Tô sentindo saudades De falar de nós Ainda sinto o cheiro Do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender Subgrave Oficial O Moral de Subaúma Bahia O que será Que está fazendo agora? Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Tá fora Tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Caço um, desce mais um aí Que esse modão eu vou me acabar Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Lá fora Lá fora tá fazendo frio E você nem aí E você nem aí Cai a madrugada Liga a cobrar Pra mim tanto faz Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no Face Liga a cobrar Liga a cobrar Liga a cobrar Subgrave oficial Comoral de Subaúma Bahia Em saudade É saudade que toma Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Subgrave oficial O Moral de Subaúma Bahia Bora Cristian Velho Bora Cristian Velho Bora Teu Senhor Parece que você não sabe o que é reciprocidade Só eu quem demonstro você não percebeu Tudo eu Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você me reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Subgrave oficial O Moral de Subaúma Bahia Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Meu parceiro de mim Convoca Salvador Tamo junto Suas mensagens são mais frias que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo e não mudo o seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta e você me reposta Vou começar a não prestar Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim A gente só vai dar certo assim Na de ser ruim Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser um motorista Queria ser um motorista De aplicativo só pra cancelar sua correira E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser um motorista 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 É nessa hora É nessa hora que cê vai sair Queria ser um motorista Queria ser um motorista Queria ser um motorista Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas, avôs E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas, avôs E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça O Moral de Subaú numa Bahia Mais um lá Aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem o ferinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou O voz é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou quando me chamar, chamar Eu não vou por fora Quando você me chama de amor Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça, ferinha Mais uma gente Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Ou vai pegar o celular Subgrave oficial O moral de Subaúma Bahia Se for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Subgrave Oficial, o Moral de Subaúma Bahia Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista, mas sua saudade sabe eludir Subgrave Oficial, o Moral de Subaúma Bahia Pode chamar de acidente, pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente, pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga, porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, apaga meu contato, dá sua lista, mas sua saudade sabe eludir Eu sou o erro que dá certo, eu sou o erro que dá certo, a raiva que cê quer por perto É sentir ódio, mas só sente amor, ou passa tempo que nunca passou Subgrave Oficial, o Moral de Subaúma Bahia Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você, talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Subgrave Oficial, o Moral de Subaúma Bahia Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou, mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Supe Grave Oficial O Moral de Subaúma Bahia Avistamentos de objetos não identificados e desaparecimentos misteriosos aumentam globalmente Enquanto testemunhos relatam muitos estranhos do céu Vai, gato martes Vai, gato martes É pardoca, pardoca, pardoca no paedal O que mina simpática me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a lacocha importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Bota o house na língua, amor Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho, a lacoste importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Comanda uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, hoje a noite eu vou te deixar louca Auto House na língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje a noite eu vou te deixar louca Auto House na língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, hoje a noite eu vou te deixar louca Auto House na língua, amor Auto House na língua, amor Amém